Esse é o antes, esse é o antes O antes Maquiou, dois foram maquiados, mas a marca vai passar Ela já veio maquiada, mas não resistiu Vai tirar, virou a maquiagem Vai passar de novo A gente tá aqui na Manchester começando mais um vlog direto de Nova York Tô aqui com a Joanne maravilhosa Dois, Scarlett Scarlett Oi gente A gente vai gravar hoje um táxi amarelo pro Nova York Com uma dica muito legal das meninas Que elas entendem tudo de maquiagem diferente de mim, né A gente tá aqui no stand da MAC A Márcia convidou a gente pra Conhecer um pouquinho da nova coleção Novas cores Chegou a minha vez agora de ser Maquiada, até profissional, gente Estou chorando, mas não é que eu acho que tem emoção É emoção, é pra emocionar Olha o delineado de gatinho da Scarlett Ela tá muito gatinha tem esse delineado de gatinho Quebra Lá embaixo tem outra parte da Kipling Kipling Patrocina Kipling Eu amo vocês Música Música Há um mês atrás abriu esse bar de fazer escova aqui na Mates Olha que legal E os preços não são tão caros Tipo, nada muito absurdo comparado com outros salões Começa em 20 dólares, mas aqui não é uma escova de verdade Só pra refazer a escova que você já tenha feito E a segunda é o Blow Dry Express One Blow Express E a 35 A Jássica acabou de mostrar aqui embaixo Tô mostrando a maquiagem, gente Maquiagem completa do rosto, 40 dólares Vai ser praticamente de graça aqui em Nova York Música Música Gente, acabamos de gravar o episódio de Taxi Amarelo Vai ao ar pro canal em breve 10 minutos de entrevista e pingando suando Pingando suando Porque a gente não pode deixar o ar condicionado, ligado? Faz barulho, ó Pra ficar melhor pra vocês Tudo pela qualidade do vídeo, gente Até no joelho da suando Behind the scenes A Joia espagando É pra cá Vamos sair da Harmo Olha só Flogueiras A gente vai comer agora que eu tô morrendo de joão Tô levando as meninas pra comer no meu restaurante fast food vegano favorito do mundo Que é o By Chloe Olha como esse lugar fica cheio A fila tá quase na porta E o povo não arrasta o pé Eles ficam até o final Música Prepara-te Música Vamos ver qual filme tá sendo gravado aqui, ó O nome do filme é O nome do filme é The Breaks Ou é filme ou é seriado ou seja É The Breaks Música 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 Agora estou no Manhattan Mall Eu deixei as meninas no metrô Eu vim mostrar pra vocês um dos shoppings que fica no centrinho de Manhattan Tem várias lojas legais Música 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 Olha pra quem gosta de comprar vestidas de festa Para quem gosta não Para quem precisa comprar vestidas de festa Eu não conheço essa marca Mas tem várias opções bacanas Para casamento, desfeste de 15 anos, armatura Música 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 Acabei de chegar em casa do supermercado E fiz algumas comprinhas Vou mostrar pra vocês Porque eu sempre pergunto como que é, quanto que custa Geralmente eu faço compras toda semana Mas estou de dieta E cortei muito do carboidrato da minha vida Então eu tenho que comprar mais frequentemente Porque eu comprei muitas folhas Folhas, né, não duram muito assim E eu acabei de voltar da academia Por isso estou toda melada de suor A primeira coisa que eu comprei Foi esse leite de amêndoa da marca Celca Que eu adoro E tem apenas 30 calorias, gente Eu amo Eu comprei esse VED Bologna Como fala? Bologna? Bologna? Não sei como fala em português Mas eu quis experimentar com vocês Então estou puxando aqui Mas está difícil Olha isso A textura é igual De... Como fala? Bolognesa? Não sei E o gosto É praticamente idêntico Eu não compro muito essas carnes Quando eu vejo uma diferente Eu gosto de experimentar Para ver como é que eu gosto Também comprei Outra coisa bizarra Shirataki Que é um substituto de macarrão, gente O negócio não tem caloria Parece super macio É tipo macarrão falso Você pode misturar na comida Tipo aqui está mostrando Como faz uma salada de couve com ele Mas a mágica é que a coisa não tem caloria Tipo é muito bizarro E custou 2,50 Bem carinho Mas tipo assim Né? Comprei alface Mais alface E couve Nada muito espetacular Mas eu queria compartilhar com vocês Porque vocês me perguntam O que eu como O que eu compro Não dá então Espero que vocês tenham gostado Fiz minha salada de alface com limão Esse aqui é um pouquinho de abacate Que eu vou botar depois E aqui estou fazendo um tofu grulhado Hummm Estão cheios maravilhosos Tchau 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 Tchau